A Assembleia Legislativa sediou durante esta segunda-feira o Seminário Estadual de Acolhimento de Crianças e Adolescentes. O evento reuniu gestores municipais da área de assistência social e profissionais de serviços de acolhimento no Estado. Na ocasião foram debatidas as duas modalidades de acolhimento, a institucional em abrigo ou casalar e a familiar com as famílias acolhedoras. Nosso objetivo é poder unificar orientações e informações, apoiar os municípios para que o processo de reordenamento dos serviços aconteça e que as crianças e adolescentes tenham mais qualidade nos acolhimentos quando necessário. O coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude do Ministério Público de Santa Catarina, promotor de justiça João Luiz de Carvalho Bottega, destacou que é importante não só a melhoria da infraestrutura, mas principalmente o desafio da mudança de mentalidade e reconhecer a criança e o adolescente como sujeito de direito, independentemente de estar em conflito com a lei. Ele também explicou as formas de acolhimento, tema da sua palestra no seminário. Esse tema especificamente do acolhimento, ou seja, aquele lar provisório, transitório, para proteger a criança enquanto ela não tem condições de retornar para sua família natural ou ser encaminhada para a adoção, é um tema muito sensível, muito complexo e que exige um cuidado especial e temos trabalhado isso tanto com relação à qualificação do acolhimento institucional, o modelo de abrigo, como também e sobretudo no fortalecimento e na expansão dos acolhimentos familiares, a família acolhedora, que é muito mais protetiva, que é muito mais garantidora de direitos para a criança. Durante o evento, foram lançadas as videoaulas que tratam do serviço de família acolhedora. Essas videoaulas vão tratar de todos os temas que perpassam o acolhimento familiar, inclusive com depoimentos de crianças, adolescentes, equipes técnicas e famílias acolhedoras. Essas videoaulas estão disponíveis no site da FECAM, mas foram produzidas pelo grupo de trabalho e a nossa ideia é trazer a informação para os municípios para que eles se apropriem e utilizem esse conteúdo nas suas formações e no debate sobre o assunto. O evento, que teve o apoio da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Assembleia Legislativa, foi promovido pela FECAM, em parceria com outras seis instituições. Cabe a nós cada vez mais buscar informações, buscar conhecimento e entregar lá na ponta dos municípios. Aqui hoje nós estamos com o secretário de assistência social, nós estamos com o serviço social, nós estamos com a rede do município que faz o acolhimento das crianças e adolescentes. A Criança e da Assembleia Legislativa